Bom dia, meu Jesus, bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs, por aqui Claudinho chegando pedindo a Jesus, pedindo a Jesus por todo mundo, pedindo a Jesus por todos nós, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos dê saúde, que nos dê paz, que nos dê um coração bom, coração humilde, que nos ensinemos a amar o nosso irmão, que nos ensinemos a perdoar o nosso irmão, é isso que estamos precisando, é isso que agrada a Jesus, quer agradar a Jesus? Ama teu irmão, perdoa teu irmão, seja humilde, seja bom, faça o bem, tenha um coração bom, está agradando a Jesus. Não precisamos agradar aqui os homens da terra, nós precisamos ser justos aqui na terra, ser certo e agradar a Jesus. Esse sim, é que nós devemos, precisamos agradar a ele, fazer o que ele pede, fazer o desejo dele, cumprir as palavras dele. Não é aqui estar obedecendo ao homem da terra, não, obedecer a ele. leia a escritura, leia a bíblia, eu não leio a bíblia, eu leio uns pedacinhos, está aqui no posmão de eu ler, mas tem gente que lê a bíblia, que também lê a bíblia, mas somente você dizer, eu já li a bíblia dez vezes, você tem que estudar. Ler a bíblia como você lê qualquer livro, não, você tem que ler a bíblia e estudar a bíblia. Quantas pessoas dizem que já lê a bíblia um bocado de vez? Estudou a bíblia? Está estudando ela? Tem muita gente que diz assim, lá em Mateus, capítulo, tal, versículo 5 e 6. Dê assim, decorado assim, eu vou perguntar ele, o versículo 4 e o 7, você sabe? Não sabe, ele não estudou a bíblia, ele leu, decorou aquele texto. Semana passada, eu estava com uma pessoa lá na rua, cara que estudou comigo, faz muito tempo já, aí tem uma língua meio pesada, passando uma mulher com uma roupa meio assim, colada, ele disse, conhece essa daí? Claudinho, eu disse, não, é mulher do fulaninho, estudou com a gente, eu disse, conversa, é a mulher dele, está aí, uma mulher dessa? Isso aí está no tacho. Ele disse, será que está? Ele disse, está no tacho. Aí eu conversando com outra pessoa, ele disse assim, Claudinho, depois, você não lê a bíblia, mas se você lê, dizia a ele, olhe lá em Mateus, o capítulo 7, do versículo 1 ao 5, eu não leio a bíblia ainda, não tinha dito a ele, mas vou dizer aqui e vou mandar para ele isso aqui hoje, que diz assim, Mateus, capítulo 7, versículo 1, de 1 a 5, não julgueis para que não seja julgado, porque com o juízo que julgades serei julgado, e com a medida com que tivesse medido, visão de medir a voz. E por que reparas tu um argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás o teu irmão? Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidará em tirar o argueiro do olho do teu irmão. É, ele está, ele talvez tenha um argueirozinho, uma trave no olho dele, e estava vendo apenas a roupa daquela mulher curta, colada na mulher. Ele sabe o coração daquela mulher? Ele sabe se aquela mulher tem alguma obra feita? Ele sabe se aquela mulher agrada a Jesus? Pois quem vê cara não vê coração. Você pode ver aquela mulher com aquela roupa. Não precisa, ah, ele está dizendo que ela está no tacho. Será que ele também não está? Quem é de nós aqui na Terra? Qualquer um de nós que tem o dom de julgar o irmão aqui na Terra. Quem é de nós aqui na Terra que tem o poder de dizer, fulano está no tacho, fulano está não sei aonde. Nenhum de nós, nenhum de nós, por religioso que seja, por católico que seja, por crente que seja, nenhum de nós tem esse dom, esse poder de dizer que fulano de tal está no tacho. Só Jesus que tem esse direito e esse poder de dizer quem vai para o tacho e quem não vai no dia que ele vier. Não de nós tem esse poder de estar fazendo isso. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. Se não gostou, curta-se mesmo. Mas lembre-se, Jesus é bom, é justo e misericordioso. Mas agora eu quero pedir uma coisa a vocês. Você que tem fé na oração, que confie em Jesus, peça a Jesus por essa senhora, Alcisa, Félix da Silva, está lá em Natal internada. Peça para Jesus levantar essa mulher, para voltar para a família dela, dela, para fazer, continuar a convivência com a esposa e filhos. Obrigado, Jesus. Você aí que não conhece Alcisa, quem é Alcisa? Jesus conhece ela. Ore por ela, rede por ela. Obrigado, Jesus.